. . . Minha, prepara o ponto de energia para você. Deixa de rumo, deixa de fai turo. Prepara o ponto de energia para você, prepara. Não é? Não se prepara. Você está aqui, amiga. Jesus não, eu não gosto de ir lá, Minha. Fogo. Não, se eu me abandono a uma vida ali pra mim, Certo, eu vou convidar-me para um jantar ali. Não, gente, eu só me preparo ali para o pomoeste. Está na hora. Não, gente, eu vou convidar-me para o pomoeste, mas eu vou convidar-me para o pomoeste, mas eu vou convidar-me para o pomoeste. Não, gente, eu vou convidar-me para o pomoeste, mas eu vou convidar-me para o pomoeste, mas eu vou convidar-me para o pomoeste. Não, gente, eu vou convidar-me para o pomoeste, mas eu vou convidar-me para o pomoeste.